O evento casar é conhecido pela seleta lista de fornecedores de luxo, entre eles grandes nomes da decoração que trazem inovações surpreendentes. A palavra da vez na decoração é ousadia. A mistura de estilos e elementos é cada vez mais usada. Arranjos com flores exóticas e diferenciadas, como este, estão em alta. Nesta inspiração, as gipsofilas mais conhecidas como mosquitinhos, que geralmente compõem ambientes mais rústicos, aparecem em uma decoração super sofisticada. Mas o destaque do evento foi esse lustre, usado como apoio para os doces. Criativo, né? Confira a matéria completa lá no site. No próximo vídeo, as opções gastronômicas do evento casar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.